Eu sei que te anora, volta e tá comigo, olha só na noite Quero me ver junto a ti, volta meu amor E tá comigo, não me despreze, a noite é nossa Que meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ter cura, em nossas vidas Quero me ver junto a vida, pensando em ti Hoje eu quero paz, quero ter cura, em nossas vidas Quero me ver junto a vida, pensando em ti